Uma dica para aquela galera que está começando agora, se tu fosse dizer, ah, monta um espetáculo, o cara tem que ter um texto pré-estabelecido. É, porque daí tu está falando, pode ser stand-up, pode ser personagem, pode ser, tem que ter muito cuidado, muito carinho para fazer. Se você vai montar um personagem, monta um personagem, escolhe, define a indumentária, a roupa, pesquisa, é isso aqui que eu quero, vou usar uma peruca loira que chanel, vou usar um bigode desse tamanho. E se manter fiel, porque eu lembro que tu teve vários convites de descaracterizar o teu personagem do Golio de Uruguaiana para outras linhas e tu disse, não, esse é meu personagem, meu público e tu se manteve. Exatamente, tem que ter um foco se o personagem é politicamente correto ou não, se ele vai trabalhar com política ou com temas mais, assim, mais turbulentos e tal, ou não, ele vai dar posição, se ele vai ser gremista, se ele vai ser colorado. Tudo isso tu tem que ter cuidado, tu não pode uma hora falar que tu é gremista, uma hora tu falar que tu é casado, outra hora tu falar que é solteiro, uma hora tu... Então tem que ter uma coerência dentro da viagem que tu vai fazer, aquilo que tu vai inventar com o público, que é o teu mundo, a esborna, no caso, como é que é a esborna? A esborna tinha até uma moeda, tinha um rei, tinha toda uma história montada e eles eram fiéis ali, né? O Nico e o Icky eram fiéis naquela história, não podia, a esborna tá... O guri de uruguaiana tem a Silvia Helena, que é a esposa dele, então ele, e ela é gordo, então ele fala de algumas coisas, cara, que diz que o público já se identifica. O Licurbo, o gaúcho emo, então foram criadas certas situações, assim, eu procuro manter. Agora a dica que fica, que eu gostaria, que eu acho que é fundamental, é o artista se preparar, não só o artista, como qualquer pessoa, mas eu digo assim, a preparação é muito importante. Como eu digo preparação? Preparação vocal, pra fazer uma aula de técnica vocal, vai tocar um instrumento, pra quando tiver que cantarolar uma música ou fazer alguma brincadeira dentro da piada, fique sonoro, fique bonito, não saia uma coisa completamente desagradável, né, vá dançar, vá aprender fazendo sapateado americano, vá aprender a dançar, dança de salão, pra quando ele tiver que inventar uma coreografia, saia bonito, né, então essas coisas que eu acho que são fundamentais, é a preparação do artista. Beleza. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, compartilhem, deixem o like aqui, se inscrevam no canal dele, que aqui, ó, é fenômeno desde a época do Orkut, tem um canal, eu diria até uma das maiores campagias, a Waffle Face no Rio Grande do Sul, chegando a 3 milhões, 3 milhões, então se inscrevam no canal dele e compartilhem, valeu. O que que é, meu chefe?